E morreu neste fim de semana em Presidente Prudente, a nona vítima do acidente entre dois ônibus em Mirante do Paranapanema. Está lembrado desse caso? Foi em fevereiro desse ano. É um homem de 40 anos que nasceu em Frutal, Minas Gerais. O homem estava internado no Hospital Regional de Presidente Prudente há 45 dias. Ele viajava no ônibus de sacoleiros. O acidente foi no dia 16 de fevereiro, na rodovia General Euclides Figueiredo, em Mirante do Paranapanema, e envolveu dois ônibus. O de sacoleiros, que vinha do Paraguai, e um de estudantes de Teodoro Sampaio. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. Com a morte deste fim de semana, o número sobe para nove vítimas fatais. Segundo o laudo da polícia, o coletivo com os estudantes teria invadido a pista contrária.